Fala pessoal, João, tudo beleza? Oi André, tudo bem? E hoje chegou as nossas RX 5700, 5700 XT E ganhamos elas, né? A reclamar que é NVIDIA, botou o nome de Super, né? É, ganhamos elas, né? Ganhamos uma facada no bolso, compramos as duas placas Vocês estão pagando, né? Eu não paguei nada, eu não tirei um centavo no meu bolso Vamos comentar pra vocês um pouco aqui sobre essa triste história Quando chegou essas placas já No dia que chegou no fornecedor a placa, tá? Vamos lá, ligeirinho, pegar uma de cada pra gente fazer testes pra vocês Porque tem bastante gente pedindo Na verdade, a gente já sabia as informações de quem ia receber as placas Modelos, informação a gente tem Sabe qual era? A gente falou, beleza, a gente não vai receber essas placas A gente tá interessado em vender, a gente tá interessado em monetizar em cima A gente tá interessado no produto E aí a gente falou, cara, vamos comprar Exatamente E o João falou, pô, o preço tá tanto Eu falei, não, tá Tá AMD sendo AMD AMD é sempre chegando com o preço inflado no Brasil É um problema que a gente comenta pra vocês há anos já Ele tá se repetindo de novo Ele tá se repetindo de novo Conta pra galera que foi, tu comprou, eu não sei já Eu posso ir abrindo? No dia que chegou no fornecedor essa placa, cara Uma diferença pra outra é de uns 300 e poucos reais, mais ou menos 400 reais E daí no outro dia de manhã Saiu uma notícia lá, o fornecedor já mandou Ó, as placas que tu comprou ontem Baixou 150 reais cada uma E não deu desconto Já foi faturado, né? Não, tu é otário Tu é otário, né? Sabe o preço que pagou ontem? Já baixou 150 reais de um dia pro outro Baixou as placas, né? É que não vendeu, né? Chegou a placa e não vendeu Porque todo mundo viu que o preço tava muito acima das supers da AMD Da NVID Foi isso Daí ninguém comprou Aí no outro dia baixaram o preço Daí nós compramos essas duas aqui E daí o que podia fazer? É recusar a entrega agora e comprar duas mais baratas Poupar 300 reais e atrasar uma semana de serviço Então uma semana de serviço vale mais que 300 reais Então ficamos com as placas Mas pra você ter uma ideia é que em um dia você perde 300 reais Se você tem uma empresa, você comprou 10 de cada um Daqui a pouco você perderia 3 mil reais em um dia Assim, ó Fácil Então esse é o negócio, tá? Essa aqui é da XFX que a gente comprou Uma caixa parda Abre, vê se tem alguma coisa aí dentro A placa tá aqui Pô, pelo tamanho da caixa que tem que ter alguma coisa Olha, é a placa da AMD mais pesada que eu já peguei nos últimos tempos, cara Hã? Não, tem Tem alguma coisa aí dentro Tem Mas pra ter um caixão desse aí pra isso, cara Salve o meio ambiente, ó Dois moleques Dois carboleques Cara, vamos lá Olhando aquelas fotos na internet Caraca, velho Já veio fudido essa porra aqui Isso é um detalhe, André Isso é característica Isso é característica Isso é desequilíbrio de arquitetura Vem com um pedaço de salgadinho Ah tá, mas uma coisa eu gostei Na real Uma coisa eu gostei Ela parecia ser toda de plástico É, as fotos também chegaram de plástico Não é nada de plástico Ela é toda de metal Essa carenagem da placa aqui Essa carenagem da placa aqui é metal Aqui você também tem uma picada aqui em cima Dá pra devolver? Dá pra fazer remiados aqui já? É, tá no box, né? Podemos devolver Não, vou testar A gente faz o Aqui atrás o backplate Backplate tá Tá bem acabado, cara Tá bem acabado E eu achei que isso aqui era de plástico Cara, eu juro Eu tava pronto Pra tirar esse negócio da caixa E ri muito Quer pegar um estilete? Eu tava pronto pra tirar da caixa isso aqui E dar muito risada dela O fã é aquele fã, né? É, esse fã que o pessoal tá muito preocupado Porque agora na primeira leva de placas É só os modelos, esses modelos blower, né? Não tem igual ao fã, não tem nada E o pessoal tá muito preocupado Que quem lembra da 7970 Que vinha blower O pessoal tá com a rava entre as pernas Será que é bom? Será que não é? Cara, eu fiquei muito puto Com esse detalhezinho estragado aqui, cara Ó, ela vem igual A mesma caixinha, ó Daí aqui dentro vem os dois moleques também, né? Mesma caixa A caixa das duas são exatamente iguais E o que muda é a placa Vamos ver se essa aqui como é que é Essa aqui é a 5700-100 XT Ó, não tem backplate Essa aqui Essa aqui tem um backplate bonitão, ó Mas é metal também Deixa eu ver Tá gelado pra cacete Tá gelado Tá gelado pra cacete A placa tá gelada Super fria, ó Como vocês podem ver A AMD Ah, super fria Não bateu 100 graus Não tem problema Tá super fria, ó Ah, ou tem cheirinho bom Podia ter uma pola do backplate Nem que fosse plástico, né? Mas tem um cheirinho bom, né? É, não Essa aqui é um conector de 8 e um de 6, essa aí também? Um de 8 e um de 6 Um de 8 e um de 6 em cada uma delas Mas que gelada essa placa Pega essa pola do picoléca, cara Não, tá muito gelada essas placas aqui, cara Essa aí tá gelada pra cacete Essa pola do picoléca Tá queimando minhas mãos, hein? Tá gelada demais essa placa Mas essa aqui tá bonita mesmo, cara? Ah, esse picotezinho ali foi pra me ferrar, né, Jonathan? É, esse picotezinho aqui Ah, mas a placa tá... Essa aqui é horrível Nossa, essa placa aqui deveria ser crime vender isso aqui Essa é feia pra cacete Essa é feia pra cacete, cara Essa é bonita Me dá uma da NVID ali Uma founders da NVID ali Porque tipo assim, ó Essa aqui tá bonitinha Essa aqui tá bonita Tá bem acabada a placa e tal Backplate e tal Os fãs também tão bonitos ali As aletas tão bem bonitas Mas, ah, essa aqui é... Pô, é uma placa de quase dois mil reais, né, cara? Não tem um backplate Não tem nada Podia ter um backplatezinho de plástico? Que fosse, né? A 1050Ti tem Tem placa com 1050Ti backplate plástico Pô, essa aqui vai ser mais barata que ela, né? Pô, o editor vai colocar uma... Nossa, não tem Ah, mas vai ser menos... Mais barata que essa? Depende aonde tu for olhar Depende aonde Depende aonde Você quer um backplatezinho de plástico? É? Porque é plástico Mas já dá um acabamento Mas um aqui já era Mudava toda a placa, cara Mas os fãs das duas é igual, né? Mas tudo bem, mas tudo bem Tudo bem, não vamos, né? Fãs das duas é igual, né? O fãs das duas é igual, cara E esse é o meu medo É, o meu medo é o barulho disso aqui Temperatura Vamos torcer pra esse sistema De refrigeração da AMD ser bom Tá ligado? Porque daqui a pouco foi todo refeito Tipo a Founders da NVIDIA Quando lançaram a Founders Eles mudaram toda a questão ali Da dissipação em si Tomara que nessas aqui Seja alguma coisa diferente Mas tá gelado Cara, esse metal tá gelado pra cacete, cara É, esse modelo aqui tá bonito Esse modelo tá muito bonito, cara A XT tá bonita Mas a normal Não, essa placa aqui Tu pega na mão E tu sente que o bagulho é premium É, essa Essa outra não Isso aqui tu olhando Parece plástico, né? Tu olha assim Parece plástico Eu achei que era plástico Eu achei que era plástico Mas... Conhecendo os últimos modelos da AMD Eu tinha quase certeza que era plástico, né? E vem com algumas conexões de vídeo Que eu nem sei quais são Mas deve ser aquelas que vocês já sabem quais são Bonita que a bundinha dela Rabeta dela Que também ficou bem bonita a placa Eu acho que em questão de desempenho é bonita O que a gente tem pra falar de preço, Jonathan? O que a gente tem pra falar de preço? Tipo assim Em algumas lojas já teve pré-venda Tá? Nesse final de semana Já no domingo mesmo Hoje é dia 8 Hoje é dia 8 Ontem foi dia 7 Ontem foi o dia do lançamento delas E algumas lojas já colocaram pra vender a placa E que pena que a gente não comprou deles Porque foi mais barato do que a gente comprou no fornecedor Ia ter economizado os 700 contos Daí em vez de 300 só, né? Perdi 300, na hora eu ia pedir mil Perdeu mil É, perdeu mil reais Só que comprar essas placas a gente ia perder mil reais Porque tipo assim A gente comprou nos fornecedores Muito mais caro Do que essas lojas estavam vendendo E continua mais caro nos fornecedores hoje E continua mais caro hoje Então é É uma coisa que a gente É um problema que a gente vem falando da AMD já há anos Eu vou falar Eu vou falar Tá 2,100 em alguma coisa no fornecedor E tá 1,900 em alguma coisa no fornecedor 1,800 em alguma coisa Sim, mas A gente escreve na tela o número certo Quem tem o MEI Tem gente que já tem MEI Já até chamou o André E falou que não tava entendendo os preços que tá acontecendo É isso aí Hoje de manhã Hoje de manhã me chamaram um youtuber aí Que tem canal no YouTube Pai Faz review de hardware Me chamou Meu, não entendi uma coisa Deu o que? Pô, acabei de logar no fornecedor aqui Fui ver o preço das placas E tá tanto Falei É, e aí? E ele Como é que tem gente vendendo mais barato? Eu falei Não sei Não sei O que eu vejo é Isso não é um problema Isso é mérito dos caras De conseguir vender a placa mais barata Exatamente Por ter conseguido daqui a pouco Algum tipo de parceria com a AMD E conseguir o tipo daqui a pouco Uma verba Já pra baixar preço no lançamento Pra loja é extremamente interessante isso Pra loja é extremamente interessante Mérito dos caras Parabéns O grande problema que eu vejo pro público isso é Tu tem uma deflação Do produto No lançamento É uma deflação no lançamento Então o produto já tá com o preço Abaixo do que ele deveria de ser Tu fica com aquela ideia De que vai chegar naquele preço Ou quem sabe até mais baixo Porque o que a gente tem no Brasil Sempre é o que? Chega num preço mais alto E depois baixa Só que nesse caso Chegou já num preço mais baixo E daí vai subir? Então tipo assim Me deixa algumas dúvidas Me deixa algumas dúvidas Que tipo Vai Se subir o preço O nego vai falar Ah mas era tanto Por que que subiu? Sabe? Fica esquisito Se foi a estratégia Digamos Ah vamos botar aqui Uma verba de marketing Pra lançar Preços 1700 e 1900 Por exemplo E depois vai ser esses preços Pra ser Ok beleza Mas não vai ser esse preço Porque no fornecedor Já tá mais caro Se foi só uma ação Pra lançamento E agora depois Vai pra 2300 2400 Vai pra 2000 Aí o público vai ficar Ué Ué o que aconteceu? Porque a moral é a seguinte Essa placa ela ia vender Se ela fosse 300 reais Mais cara ou não Sim Ela ia vender igual Exatamente É aí que tá Porque a NVIDIA Não faz essas merda A NVIDIA sempre Chega o bagulho mais caro E depois baixa Eu não consegui entender O qual foi Eu não sei cara Eu particularmente Não consegui entender Se é uma jogada de marketing Se é uma parada pra dar hype Particularmente Não consegui entender Mas eu vejo Que vai ser um problema Caso aconteça diferente O pessoal botou na cabeça Aquele preço agora já era É Então tipo Mas tudo bem Tudo bem Eu acho que cada um Com seus problemas aí e tal A gente tá interessado agora Em fazer os testes nela Agora são 3 horas da tarde Da segunda-feira Vou colocar essas placas aqui Já pra fazer os testes Os benchmarks Isso é interessante A gente ter essas placas agora Pra fazer teste também Porque a gente vai fazer testes Teve alguns testes Que rolaram na internet Tem muita gente criticando Teve gente até falando Que esses testes Que rolaram Tem gente até xingando A chipart E eu falei Cara Eu nem tive Ryzen Pra fazer teste Eu nem peguei Essas placas Pra fazer teste Nem sei onde é que tá os Ryzen Onde é que eles existem Existem esse processador Não sei Como que é culpa da chipart Cara Eu não tenho nada a ver Com essas paradas Entendeu Então tipo assim Mas uma coisa Eu posso afirmar pra vocês Como a gente já tem Umas metodologias de teste Bem sólidas E são feitas Há bastante tempo A gente sabe muito bem Como fazer os nossos testes Mas o que é interessante Nessas placas de vídeo Principalmente placas de vídeo Nova aqui Com arquitetura nova Que ninguém nunca viu ainda É interessante fazer testes Em vários processadores É o que a gente faz E quando a gente faz testes Daqui a pouco No i5 No i7 No Ryzen E faz em vários processadores A gente consegue ver Daqui a pouco Anomalias Ou problemas Que acontecem Em um processador Ou outro E assim por diante Então a gente consegue Nos resguardar Muitas vezes Antes de dar Qualquer tipo de problema Ou explodir Qualquer tipo de merda Na internet Entendeu Então agora Nos próximos Um dia e meio Provavelmente vai ficar Só sendo feito Testes disso aqui Eu devo terminar Os testes Já num processador Fazer as capturas Lado a lado Colocar elas Do lado das Das NVIDIA Super Das concorrentes Das concorrentes Dela Da NVIDIA A gente vai sentar Com vocês Vamos conversar Sobre o custo Por frame Delas Já que o preço Delas Tá bem competitivo Tá bem parelho Tá competitivo Se tu não comprar No fornecedor Porque no fornecedor Tá mais caro É não Mas é que tal O negócio Fica difícil Saber se tá competitivo Onde é que teve esse preço De lançamento Acabou As placas esgotaram Rapidinho Não tem mais Daí aí que tá A pergunta MD Vai ser qual o preço O preço do fornecedor Vai ser o preço Que tava no lançamento Porque daí o custo Benefício Mudou completamente Eu vou ganhar algum rebate Por ter sido um idiota Que comprou no primeiro dia Que chegou essas placas No fornecedor Não vou Só que aí que tá cara Ainda bem que eu segurei o pedido Só pedi pro teste Mas aí que tá cara Porque tipo assim Eu fico pensando Numa loja pequena Esse cara de arrancada Já perdeu dinheiro Porque a gente Não tá comprando Essas placas pra vender Eu não estou comprando Essas placas Com o intuito de vender Então eu não tô com o intuito De ah Será que meu preço Vai estar competitivo ou não Eu não tô preocupado Com o preço das placas Eu tô preocupado Com o desempenho delas Onde elas se enquadram É o que a gente sempre faz A gente normalmente testa E depois compra né A gente pega o produto A gente pega Faz os nossos testes aqui Divulgo pra vocês Testes internos Daí é bã Vale a pena A gente compra Ela entra aqui Ela entra lá A gente não sai fazendo pedido Na arrancada Assim de um monte de coisa A gente nunca faz isso Então se tivesse feito Tinha tomado É Exatamente né Então tipo Vai ter testes Dos novos Ryzen No canal Eu já pedi Os processadores Ryzen Pra AMD Pra quem sabe Os Ryzen De segunda geração AMD também mandou Pra nossos e-testes Por incrível que pareça E eu pedi já Os Ryzen Já novos Os Zen 2 Agora que é pra ser Que é a terceira geração Mas é os Zen 2 Eu pedi já pra AMD E tô aguardando o OK deles Eles falaram que vão mandar Só que eles não sabem Qual que é o dia Que eles vão receber sample Então pode ser agora Como pode ser em setembro De 2022 É e os fornecedores Também não receberam né Porque qualquer coisa A gente vai comprar Nenhum fornecedor tem pra comprar Nenhum fornecedor do Brasil Então fica difícil também De eu estipular isso Então Quando tiver nos fornecedores A gente vai apertar de novo AMD Vê se AMD vai mandar Se a AMD não mandar A gente vai comprar os fornecedores Porque os fornecedores Só tem o 3200G 3400G Isso não interessa de momento Pra nós Não É o mesmo fornecedor A gente quer ver o resto ali primeiro Entendeu Então Mas cara Novamente Eu quero agradecer vocês Que olhem o nosso canal Que deixem comentários Que acionam o sininho Que se inscrevam aí Dicas de testes Que vocês querem ver Porque velho A gente agora vai botar Pra derreter essas placas aqui Vamos ver a parada delas E foram vocês que estão comprando Vocês que pagaram elas E essa aqui eu achei bonita Eu tava me arreando Nesse quebrado aqui Que erraram a fórmula Deixaram que errar a fórmula Na hora da produção Na foto é feio Mas pessoalmente é mais bonita Se fosse de plástico Eu ia me arrear Mas na foto parece que Isso aqui é estranho Essa aqui é feia Essa aqui é feia Ela podia ser de ouro Que ela ia ser feia igual É horrível essa placa de vídeo É horrível essa placa Tá ligado Essa aqui Você deve ter uma paredinha Diferentinha até ficou Ficou bonitinha assim Ficou legal Isso aqui na foto Eu achava estranho Me parece Me parece uma parada industrial Parecia ruim Mas não é tão ruim Só esse picão aqui O radio ficou bonito O radio ficou bonitão Aqui na frente Esse pá cara Desvalorizou a placa Mais 500 já Já perdemos 700 Então é isso aí cara Deixa o seu like Deixa o seu comentário Que é extremamente importante Quem sabe amanhã mesmo Você já veja Alguns testes aqui no canal E é isso aí É isso aí então Valeu Bora lá Obrigado por vocês terem pagado Essas placa Tá geladinha a placa Tá pra gelar as mãos Tá geladinha Também tá 5 graus aqui né É exatamente Tá geladinha Tchau